No canal Chaveira Bel, pessoal, silêncio, porque eu vou mostrar a mochila da Sofia hoje. A Sofia deixa as coisas dela aqui, né? E, ó, a Sofia tá no prédio 5 anos e hoje eu me deparei com essa situação. Dentro da mochila da Sofia, ó, essa aí é a Chuka e ela tá dentro, ela dorme dentro, pra vocês verem que não é brincadeira não, ó, ela dorme dentro da mochila da Sofia, ó, ela tá nervosa. Ela não gosta de que grave ela, mas ela tá dormindo dentro da mochila da minha filha de 5 anos. Como esses cachorros são, ó, agora ela não gosta de ser incomodada. Olha que legal, tá a pia da vida comigo e tava dormindo dentro da mochila da criança. Na verdade, essa mochila é quando, é a mochila quando minha esposa vai na minha sogra e leva as roupinhas da Sofia. Mas é a mochila dela, ó, ó, aqui nós estamos fazendo em Rio Grande, tá um frio danado. A bichinha dorme dentro da mochila, pode, pessoal. Que massa, eu achei muito legal. Você que achou legal também, curte aí, né, espalha esse vídeo aí. O cachorro que dorme dentro da mochila. Eu acho que de noite, não sei se ela não pega a boquinha e puxa o zíper pra ficar mais quentinho. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Curte o canal do Chaveira Bel. Tchau, tchau.